uma vez a todos. Bom, é aí, instuposto a gênese do problema colocado, a agência Sputnik, que agora há pouco, na sua conta no Telegram, veiculou uma entrevista, ou reportou-se uma entrevista do Celso Amorim, sobre críticas de Israel e dos Estados Unidos da América do Norte. Irã não é nosso inimigo, e Brasil é Estado soberano, diz Celso Amorim, sobre críticas de Israel e Estados Unidos. De acordo com o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, abre aspas, cada um pensa o que quiser, fecha aspas, uma vez que o importante são as boas relações entre Brasília e Teherã, e a soberania do Brasil em suas próprias decisões. Nesta sexta-feira, o ex-chanceleiro brasileiro e assessor especial da Presidência, Celso Amorim, disse ter ficado surpreendido com a repercussão internacional, principalmente com as declarações de Estados Unidos e de Israel sobre a ancoragem de navios do Irã no Rio de Janeiro. Uma vez que o Brasil é um Estado soberano e o país persa não é nosso inimigo, disse ele. O Irã não é nosso inimigo, temos relações normais, boas relações com o Irã, e estamos agindo de acordo com o direito marítimo internacional. É uma decisão soberana nossa. Recentemente, Washington criticou a liberação para a tracação das embarcações, através da embaixadora em Brasília, e na terça-feira 28, através do senador norte-americano Ted Cruz, o qual pediu sanções contra o Brasil, dizendo que o presidente Lula está alinhado contra o interesse dos Estados Unidos ao minar seus esforços antiterroristas. Diante da repercussão, Amorim também afirmou que não temos razões para pensar que os navios estejam participando de qualquer atividade ilegal e ilegítima. Cada um tem o direito de pensar o que quiser, mas é uma reação surpreendente, uma vez que tenta, de alguma forma, interferir na soberania do Brasil. Ontem, dia 2, Israel também se pronunciou e disse que nunca é tarde para o Brasil mandar os navios embora, conforme noticiado. Entretanto, o governo brasileiro reafirmou o clima amistoso e diplomático com o governo iraniano. Nesta terça-feira, aconteceu uma, na última terça-feira 28, aconteceu uma confraternização entre integrantes do Ministério das Relações, do Ministério das Relações Exteriores e da Marinha do Brasil, junto a autoridades iranianas, para comemorar os 120 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Então, um instantinho só, pessoal. Bom, então, estuposto, acho que ficou bastante claro aí para todos vocês que o Brasil autorizou, houve uma reação dura dos Estados Unidos, houve uma reação dura de Israel e hoje essa fala do Celso Amorim, dizendo que o Brasil é um país soberano, que ele é senhor das suas decisões, que ele sabe efetivamente o que e como fazer em relação à sua política, à sua política de relações, seja com o Irã, seja com qualquer outro país. E eu acho que essa situação do último dia 28 remarca, reforça que o Brasil não tem problemas com o Irã. Eu acho que é muito importante que a gente saiba disso, em razão de muita desinformação que circula pelas redes.